Mestre, como você enxerga os impactos na economia nacional em decorrência das tragédias no Rio Grande do Sul? Um abraço fraterno de todos os gaúchos. Sempre, uma gentileza só. Com relação ao impacto na economia nacional, você tem uma sequência de questões que vão acontecer com relação a... que vão ter efeitos em fiscal, em mercado financeiro, em economia global, nacional e por aí vai, que eventualmente acontece e não tem muito o que fazer. Eu acho que é cedo para querer prever qual é o impacto na economia nacional do desastre humanitário que está acontecendo, humanitária e ambiental que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas fato que vai ter algum nível de desarranjo do topo da cabeça, vai ter algum nível de desarranjo no fiscal brasileiro. Não acho que isso é uma questão fim do mundo. A gente teve desarranjo fiscal pior do que eu imagino que virá agora quando a gente teve a pandemia. E faz parte de estar vivo, ter que lidar com esse tipo de intempérie, ali um desastre e tal, mas pandemia, desastre, por aí vai, crise econômica. Você eventualmente tem esse tipo de evento acontecendo. Então, assim, não acho que altera genericamente, generalizadamente, as condições para as teses de investimento dos ativos que a gente tem no portfólio, mas vai fazer alguma diferença, obviamente, porque é uma questão a ser resolvida, vai demandar dinheiro público e por aí vai. Então, assim, vai ter algum nível de desarranjo no fiscal. Para alguns ativos, vários deles no portfólio, a gente vai ter algum nível de demanda mais forte, porque teve a destruição generalizada de móvel eletrodoméstico, casa e por aí vai, causado por esse evento, e vai ter dinheiro do governo para ajudar, para auxiliar nesse tipo de reposição. Esse movimento vai causar, naturalmente, uma demanda mais forte para algumas áreas vinculadas ali, especialmente a questões básicas, como móvel, material de construção, eletrodoméstico e por aí vai. Mas, assim, eu não acho que esse tipo de gatilho faz sentido ser utilizado como construção mental para avaliar a tese de investimento. Então, basicamente, eu acho que ainda é cedo para querer avaliar o impacto, não acho que o impacto daquilo ali afeta de forma monumental nenhuma das teses de investimento. Acho que a gente vai ter algum nível de desarranjo no fiscal, mas volto a reforçar. Quando consistentemente falam para mim, ah, Cassiano, você não viu e tal, no primeiro trimestre e tal, a gente teve, não estou falando especificamente o que aconteceu, mas a tal mês a gente teve, ele, déficit primário do governo, blá blá blá, não sei o quê. O orçamento é construído durante o ano. Então, assim, esse desastre que está tendo no Rio Grande do Sul, ele vai ser incorporado nas questões econômicas de decisão de orçamentária do governo, muito provavelmente, por ser um desastre, vai ser colocado para fora da meta fiscal, mas ainda assim você vai ter que lidar com aquilo ali, mesmo que seja, esse é o tipo de coisa que, se você for jogar no aumento da dívida versus o PIB, faz sentido, certo? É um desastre, você não tem como lidar com aquilo, não faz sentido simplesmente querer cavar aquele buraco dentro do orçamento para resolver uma crise, que é simplesmente algo que, por mais que você discuta, poderiam ter se preparado para isso, é uma questão estrutural de governo atrás de governo, atrás de governo há 300 anos aqui no Brasil, não é de agora, nem desse governo, nem do governo passado, certo? Mas, independente disso, é o tipo de evento que justamente faz sentido você jogar na conta do endividamento do país, certo? É um evento pontual, muito negativo, muito agressivo, que precisa de auxílio, de gasto do governo, e faz muito mais sentido você pegar esse auxílio e dar todo numa raquetada só, e diluir aquele gasto ali em aumento do endividamento do governo jogado à frente, certo? A perda de vista, jogado ali na dívida, do que tentar, o impacto é muito mais negativo se eu tentar enfiar aquilo ali para dentro do orçamento e tirar o pedaço do, sei lá, 15, 50 bilhões, sei lá quantos bilhões de reais vão ser, e tentar tirar aquele pedaço do que eu iria gastar com saúde, educação, obra e por aí vai. Volto a reforçar, dizer que aquilo ali faz sentido estar por fora e por isso ser jogado no endividamento do governo não é um grande problema, porque eu estou pegando algo que não tem muito o que fazer e que vai ser muito mais danoso se eu não gastar aquele dinheiro e jogar aquele custo longo prazo, através de endividamento picotado, isso não quer dizer que o governo pode fazer zorra, nem nada disso, certo? Esse fator especificamente não faz sentido tentar cavar de dentro do orçamento, isso é a minha visão da coisa. Com relação ao restante, o governo mantendo ali a tentativa de fechar déficit zero nesse ano e por aí vai, as coisas continuam muito parecidas, certo? A questão do Rio Grande do Sul que vai fazer é elevar um pouco, não é um absurdo, é um pouco, vai elevar um pouco a dívida pública, mas nesse tipo de situação, seja pandemia, seja desastre natural, seja esse tipo de coisa, é calamidade pública muito grande, faz total sentido você auxiliar com injeção de capital na hora para evitar que aqueles danos se alonguem, virem estruturais e afetem o país por um período gigantesco de tempo, e aí jogar para alavancagem o pagamento daquilo no longo prazo. A grande questão de fazer, aliás, isso daí vale até como lição para governos que gostam de gastar mais, governo populista, a grande lição ali desse momento de poder fazer esse tipo de movimento é justamente um dos motivos pelo qual é necessário, nos momentos de maior bonanza, de menor pressão financeira, fazer algum nível de controle, de austeridade fiscal. Por quê? Quando você garante que o teu dia a dia no fiscal não é tocar fogo em dinheiro com qualquer coisa como se não houvesse amanhã, nos momentos que esse tipo de coisa acontece, não é um problema você alavancar um pouco mais o governo, o endividamento do país, para poder resolver isso e pagar ao longo do tempo, certo? Então, assim, mantendo ali a diretriz, espero ter me feito entender aqui, mas mantendo ali a diretriz de tentativa, não estou nem dizendo de atingir o déficit zero, mas de tentativa, de contínua tentativa, de atingir o déficit zero esse ano e tentar continuar, pelo menos mantendo receita que eu recebo versus déficit, versus gasto que eu tenho, se eu tiver qualquer nível de tentativa de manter e esse direcionamento eu não vejo como propriamente um problema, certo? Eu acho que tem bastante, e aí eu vou me estender um pouco mais aqui, mas acho que tem bastante gente que olha para aquilo ali e fala ai meu Deus do céu, vai ter gastos de não sei quantos bilhões com o Rio Grande do Sul e blá blá blá, e isso daí é absurdo, gastar tudo isso fora do arcabouço fiscal e por aí vai. Eu acho que esse tipo de fala, eu acho que falta um pouco de compreensão da expansão do dano se você não resolver aquilo no curtíssimo prazo, certo? Se você não estancar aquele sangramento no curtíssimo prazo. Tirando toda a parte humanitária, que é uma questão de compaixão com o próximo que está passando por aquela situação, de ajudar imediatamente, tirando essa parte, falando que é óbvia, certo? A parte de que tem gente passando por um perigo muito grande, não faz sentido a gente como país não auxiliar, mas tirando essa parte humanitária, se você pensar especificamente pelo viés econômico, volto a reforçar, a parte humanitária é óbvia, a gente deveria, como país, ir ao auxílio do Estado, independente de sentido econômico, não. Mas tirando essa parte do sentido humanitário, só falando da parte do sentido econômico, assim como na pandemia, faz muito sentido, e isso daí foi provado durante a pandemia, faz muito sentido você não deixar com que o dano de curto prazo se estenda a um dano de longo prazo. Se eu não auxilio aquela população neste momento, eu crio um loop de pobreza que vai se estendendo e de déficit de produção que vai se estendendo. Por quê? Quando eu deixo que aquele dano de curto prazo não seja reconstruído na sequência para dar continuidade à vida das pessoas, eu faço com que aquele período de dois, três meses, seis meses que vai levar para voltar ao normal se estenda, e durante aquele período toda aquela população que não teve o auxílio do governo imediato vai estar tentando reconstruir a vida sem capacidade de emprego, sem gerar renda, sem gerar produção. As empresas vão ter um déficit violento de força de trabalho, o consumo do Estado como um todo vai afundar. Então, assim, mesmo pensando, mesmo tirando de lado a parte óbvia, que é a parte humanitária, de que a gente deveria ir ao auxílio do Estado que faz parte da República Federativa do Brasil. É humano isso, certo? Tirando essa parte, do ponto de vista econômico, dado que a gente já tenha o desastre acontecido, nesse momento, a lógica econômica manda que esse auxílio seja feito o mais rápido possível e da forma mais agressiva possível para evitar que o problema de curto prazo se torne um problema de longuíssimo prazo. Porque daí sim, aquilo ali vai ter um custo absurdo. Os números que jogam agora não fazem, não são nada perto dos números de deixar isso daí fastening, de deixar isso daí piorando e piorando e piorando. Certo? Então, assim, não vejo como um grande dano. Acho que o governo mantendo o foco na parte fiscal que está dentro do arcabouço e lidando com o desastre de forma externa ao arcabouço, jogando a dívida a perder de vista, eu não vejo como problema. Então, sim, temos algum nível de desarranjo fiscal, mas o nível de desarranjo fiscal que aconteceu algo que foge do nosso controle, agora a gente vai pagar e vai jogar aquela conta ali a perder de vista que será paga justamente com a manutenção, pelo menos a tentativa de manutenção de algum nível de austeridade fiscal daqui para frente nos próximos 20 anos, 30 anos. Certo? Então, não vejo como algo que afete muito agressivamente as teses de investimento ou a economia nacional. Certo? Algum nível de choque vai ter, algum nível de instabilidade, de turbulência vai ter. e aí a gente tem que esperar tempo para entender como é que aquilo ali vai interagir, porque pode gerar algum nível de inflacionamento em algumas matérias-primas, bens de consumo e por aí vai, ou pode já estar sendo, pode auxiliar em secagem de estoque, pode interagir de várias formas, isso a gente vai ver à medida que vai acontecendo. Mas com certeza tem algum nível de turbulência na economia, nada que altere estruturalmente é a economia doméstica quando a gente olha daqui para frente na minha visão, tá? Diga-se de passagem, não acho que... não acho que o lei deveria ser usado para fundamentar a tomada de decisão, tá? É o tipo de gatilho que ainda é pouco, existe pouca capacidade de prever o como vão interagir as partes envolvidas para que a gente chegue em algum lugar de, vai ser assim, vai ser assado, mas imagino eu que tenda com a disposição do governo de gastar mais agressivamente, imagino eu que tenda a ter algum nível de suavização no efeito econômico que o da literia não fosse feito esse movimento de gasto. Não concordo, não. Edson, boa noite a todos, boa noite Edson, super educado, não querendo ser insensível com essas enchentes mais pragmáticos nos investimentos, você considera que o varejo, as siderúrgicas, a Zambipar vão se beneficiar por essa demanda? Olha, a gente vai ter algum nível de benefício em várias operações ali com demanda. Siderúrgica, eu não sei se muito, porque siderúrgica tem um mercado com maior e maior penetração de aço chinês. Então, assim, outra coisa, a demanda ali por construção usando aço, vergalhão e por aí vai, eu não acho que ela vai ter essa demanda tão rápida numa porrada só, certo? Você comprar a demanda por forno micro-ondas é uma coisa, porque eu tenho demanda em tudo quanto é casa numa porrada só. Agora, se eu vou fazer algum nível de movimento de construção maior, primeiro que eu acho que não chegou a destruir prédio nenhum, certo? Eu acho que sujou, danificou e tal, mas não chegou a destruir, de ter que reconstruir prédio e acho que o uso de aço nas casas que foram destruídas não é propriamente o mercado alvo ali. Então, acho que com relação a siderúrgica, eu queria com mais calma, especialmente por ter penetração forte de aço chinês, então não acho que a siderúrgica melhora muito a situação para elas não. Mas com relação a operações de varejo, deve ter uma demanda agressiva, certo? Porque você vai ter que repor muita coisa. Diferente de um prédio que entra água, danifica, suja, se faz reparo, ar-condicionado que ficou debaixo da água, fogão, geladeira, máquina de lavar, isso tudo, móvel, essa jossa toda vai ter que ser jogada fora, não tem conserto ali, certo? Então, acho que para varejo, sem para siderúrgica, não vejo não. Com relação a Ambipar, é possível que a gente tenha aumento de demanda, mas aquilo ali entra como prestação de serviço e aí a parte de prestação de serviço não é algo que provavelmente tenha uma consistência, grande parte, a Ambipar agora está atuando como voluntária na operação, então não tem ganho ali, monetário, financeiro, está auxiliando a operação de forma voluntária, talvez algum nível de ganho, mas não acho que com relação a Ambipar seja algo que mova o ponteiro. Acho que é muito mais um auxílio ali dado de disponibilidade, talvez algum nível de cobertura de custo, alguma coisa assim, mas não acho que tenha nada que mova o ponteiro, não acho que também é a intenção deles de fazer aquele tipo de serviço, talvez um serviço de limpeza mais tarde, contratado aí sim pelo governo, mas não acho que é algo que mova o ponteiro de forma relevante mais do que isso, a prestação de serviço acaba sendo pontual, se tiver esse tipo de prestação de serviço, ajuda um trimestre, dois trimestres e ponto, acabou, a vida que segue. Então acho que a gente tem muito mais ganho ali com a questão da ponte de Baltimore nos Estados Unidos do que propriamente esse tipo de operação. Tá?